Pessoal, mudando de assunto, aconteceu outra vez um foragido da justiça depois de uma troca de tiros com a polícia na cidade de Nanuque. A operação da PM foi no bairro 7 de setembro, onde Samuel Ferreira de Oliveira se escondia. Segundo a polícia, ele foi recrutado para participar de um ataque ao fórum da cidade para libertar uma líder de uma organização criminosa. De novo, Sávio, aconteceu aqui na região. É, Saulo, esse caso está se repetindo cada vez mais aqui no leste de Minas. Preocupante essa situação, né? Tomara que essa moda não pegue realmente, né? Que bom que a polícia militar tem dado respostas rápidas às ações criminosas aqui no leste de Minas. Saulo, esse caso envolve aí um homem que é apontado pela polícia como um dos líderes de uma organização criminosa ali na região de Nanuque, no bairro 7 de setembro. A polícia informou que ele, inclusive, estava foragido da justiça e ostentava nas redes sociais armas de fogo. A polícia recebeu informações de que esse homem estaria escondido em uma casa no bairro 7 de setembro. Os militares foram até a região onde fica essa casa, né? E passaram a monitorar a movimentação do endereço onde esse homem estaria escondido. Os militares, inclusive, se esconderam em um matagal para poder fazer aí o monitoramento da movimentação desse endereço. O suspeito, em determinado momento, apareceu e foi até esse matagal, juntamente com uma lanterna de um celular, né? E começou a caminhar por essa área de mata onde os militares estavam. E quando ele se aproximou do local onde os policiais estavam escondidos, um sargento da PM, então, tentou fazer a abordagem deste homem. Foi neste momento em que ele sacou uma pistola e efetuou cerca de 10 disparos de arma de fogo contra os policiais. Os militares revidaram, atiraram também contra esse homem. Ele acabou sendo baleado. Ele foi socorrido pela polícia militar e levado para um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A polícia disse que a perícia da Polícia Civil foi acionada. Foi até o local da troca de tiros ali no bairro 7 de setembro. E localizou uma pistola, várias munições de arma de fogo, também dinheiro, documentos que seriam falsos, segundo a polícia. E apreendeu todo esse material que foi levado para a delegacia. Agora, esse caso vai ser investigado aí pela Polícia Civil. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Sávio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.